Tentaram formar caô pra cima dos irmãozinhos Esqueceram que no bonde tá o CL e o branquinho Botando só de meiota pra cima dos alemão Chato, bão, puro, vermelho, esse é o bonde do Faustão Caveirão bateu de frente, enguiçou de tanta bala O biscoito e o baiano vem jogando as granadas É viver que deu o papo junto com o MK Tá aberto a temporada pra caçar os ADR Desde menos aprendi, aprendi fechar com o certo E nunca falar demais e só mandar o papo é Desde menos aprendi a conquistar minha liberdade E que a essência da vida sempre foi a humildade Comando por ideal, vermelho de natureza Eu represento Niterói, eu sou MC Orelha Vou te dar-lhe uma ideia, vou passar nessa visão Esse é o bonde da penha, da barão e o chapadão Pesadão na moral, você sabe como tá É a penha, é o FB e o MK Covardia não enriquece o sistema Ostentação é luxo, mas não é nosso lema Mulher dos outros no México é problema Adoradores da manca do bonde não tem pena Na vida errada você tem que andar certo De vez em quando a TV é a morte de perto O verdadeiro guerreiro sempre anda esperto Ver tudo, mas nada a ver É surdo, mudo e cego Errado está quem pratica o errado Respeito é dado só por quem é respeitado Muita cautela é melhor, toma cuidado Entrar no caminho dos outros não é recomendado Liberto está quem vive a liberdade Humilde é quem pratica a humildade O que acontece com aquele que vive a falsidade? Ralar com a cara no chão, aqui é sem massagem Esse é o ponte do Arará que incomoda muita gente Novinha quando vê perde, alemão quando vê treme Esse é o ponte do Arará que chegou pra incomodar Baile rola na favela e os canos não conseguem entrar Incomoda, incomoda, geral tá ligado O ponte do Arará é foda Incomoda, incomoda, geral tá ligado O ponte do Arará é foda Vacilou, eu mole Se deixou levar pelo poder E na hora cá Deu uma de juda agora tu vai ver Não passa batido nem despercebida A cobrança é severa e pega de surpresa Vacilou, se perdeu na bancada Se entrega, bota as peças na mesa Vacilou Deu mole Se deixou levar pelo poder E na hora cá Deu uma de juda agora tu vai ver Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Se tem gente pra comprar Vai ter gente pra vender Não escolhi, eu nasci Dentro da sigla CB Vermelho ou Aê Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Se tem gente pra comprar Vai ter gente pra vender Não escolhi, eu nasci Dentro da sigla CB Puta que pariu Eu falo a realidade No complexo da penha Tem fuzil do contra-strike Puta que pariu Eu falo a realidade No complexo da penha Tem fuzil do contra-strike Vou te mandar uma letra Nós fica até de manhã Pesadão se manda lá Gente pro Talibã Vou te mandar uma letra Nós fica até de manhã Pesadão se manda lá Gente pro Talibã Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Sangue de guerreiro Eu tô na luta até o fim Fechadão com certo Desde pequeninim Na favela ou no asfalto Sei que nunca tô sozinho Não dá não, dá não, dá não Por isso eu vou mandar sim Sangue de guerreiro Eu tô na luta até o fim Fechadão com certo Desde pequeninim Na favela ou no asfalto Sei que nunca tô sozinho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Eu tô na luta até o fim